Então vamos lá, colocamos uma panela no pão bem quente com azeite de oliva. Vamos pegar uma panela com uma frigideira, que é um bom colô, porque vamos colocar um pouco de azeite. Ao mesmo tempo temos uma água fervendo aqui, maravilhosa. Temos uma pasta varilla italiana muito boa, que é um gigatônico, que vai cair muito bem. Então introduz uma panela na água quente, sempre cozinhe em paz quando a água estiver bem fervendo. Tem várias versões, você pode introduzir azeite, óleo na água, ou sempre ponho um pouquinho de azeite. Eu não coloco sal, porque o sal é uma coisa complicada, é melhor você colocar na hora que você quiser um ouro. Essa cebola que foi bem cortada, vamos jogar, triturar. Um no pão de alho, que eu vou cortar até bem rápido. Bacon, vamos colocar de bacon. Vamos cortar uma fatia de bacon, um pouco desse azeite com um gotinho de bacon, é esse que queremos. Queremos uma base do molho, vamos fazer o mesmo com ela. Vamos cortar ela em quatro. O que estamos tentando fazer? Criar uma base do molho. Joga na frigideira. O que vamos introduzir, que é uma delícia, que deixa uma coisa maravilhosa, são cogumelos, machos no preto. Corte ele também, grosseiramente. Temos agora um molho maravilhoso, cheio de sabor, de cebola, de alho. Ele está com aquele gostinho de bacon, inacreditável. O que vamos usar? Again, mais um pouquinho de vinho tinto. Vamos usar um pouquinho de vinho tinto nesse molho. Vamos criar uma camada no fundo da frigideira, que vai ter todo o sabor. Lembra que nós fizemos aquele molho maravilhoso de tomate. Umas conchas desse molho de tomate maravilhoso. Vamos procurar a concha. Vamos pensar que estamos fazendo uma medida para cinco pessoas. O que vamos fazer agora? Manjericão. Precisamos de mais manjericão. De novo, não precisa esportar muito pequeno. Vamos introduzindo. Agora estamos com a pasta, que já deve estar quase pronta. Lembra que o cozeado dentro de pasta, você tem que sempre deixar um pouco ardente, para a gente terminar no molho. Vamos treinar o nosso macarrão. Esqueça de colocar água fria em macarrão. Deu uma salteada. Deixe esse macarrão cozinhar um pouco no molho. O que precisamos agora é que esse macarrão pegue o sabor desse molho de tomate maravilhoso. Nós queremos que ele amoleça, não só na água, mas nós queremos que ele amoleça no tomate, para ele ficar rico, saboroso e com aquele cheiro de manjericão. Agora é a hora de fazer todos os ajustes. Eu acho que precisa um pouquinho de sal. Então vamos fazer um pouquinho de sal. Uma pimenta, para dar aquele toque final. E, obviamente, um bom azeite de oliva extra virgem. Servir, mas fácil ainda. Um toque de parmesão. Um toque de manjericão quebrado, bem em cima, fresco. Finalizando o nosso prato, vamos introduzir, como dissemos, um pouco de azeite e queijo. Sempre bom você ralar o queijo na hora, fresco. O que estamos usando aqui é um queijo gauda, ou tipo suíço. Que ele vai dar um toque doce, diferente. E ele tem uma coisa bem especial nele. Que ele cai muito bem com o molho de tomate. Apedite se quiser. Bon apetite.